O assunto de hoje é a respeito de covid em animais. Será que isso pode ocorrer? Acontece isso? Vamos esclarecer essas dúvidas com a veterinária Ana Cláudia que está aqui conosco. Ana Cláudia, muito obrigado pela vinda aqui mais uma vez. Eu que agradeço. Eu sei que a população fica um pouco, hoje em dia, aliás, né, hoje os animais fazem parte da família, sempre fez, mas parece que de um tempo pra cá aumentou essa relação do ser humano com cães, com gatos e vem essa preocupação de covid dezenove. É possível que algum animal desses possa contrair a covid, o coronavírus? Então, no início da pandemia, né, se ficou na dúvida, porque tanto o cão quanto o gato, eles têm o coronavírus próprio de cada um, né. A família coronavírus é uma família muito grande. A maioria dos animais pode se infectar com o vírus da família coronavírus, que não é a mesma coisa do nosso covid-19. Então, o covid-19 até hoje não foi constatado que pode contaminar um animal ou que esse animal pode passar a doença pra gente. Eles estão ainda investigando, existem vários assuntos, várias pautas e trabalhos falando nisso. O que que aconteceu? Lá atrás, no começo da pandemia, eles fizeram um teste em alguns animais e constataram a presença do vírus em vias aéreas, mucosa oral. Mas isso, se o animal está dentro do ambiente familiar, onde uma pessoa esteja positiva, espirrando, né, colocando essas partículas aéreas no ambiente, automaticamente esse animal que está embaixo, vai cair sobre ele. Esse animal que fareja o chão, fareja todos os lugares, vai entrar pelas vias aéreas ou mucosa oral. Então, eu acho que isso ainda está em estudo, mas até o momento não se constatou nenhum cão e gato desenvolvendo a doença, tendo sintomatologia e nem transmitindo pra gente. Boa, Ana Cláudia, você falou que, você já deu essa explicação, então, o cuidado que nós devemos ter, exatamente, para que o cachorro não seja um transportador, pelo pelo, né, que também, né, as pessoas pegam um cão, ou se alguém em casa tiver com covid, espirrar alguma coisa, pode ficar no pelo e aí a outra pessoa pegar, isso aí pode ser transmissível, é isso, né? Isso, é por isso que a gente pede pra até isolar, né, os animais do contato com essa pessoa que tiver positivo na casa. Então, eu gostaria que você deixasse mais claro um pouquinho, né, mais claro não, trouxesse novamente essa informação, o cachorro, o gato pode ter um coronavírus, mas é diferente do ser humano. Diferente, isso. O coronavírus canino é um coronavírus entérico, né, então ele vai dar uma sintomatologia de vômito e diarreia e no gato a gente tem o coronavírus que transmite a peritonite infecciosa felina. O coronavírus do cão, a gente tem uma vacina já há muitos anos, que é aquela vacina polivalente, que se faz em filhote, depois existe a vacinação anual, que também nessa vacina, que é a V8 ou V10, está incluído o vírus da sinomose. Sim. Né? Então, é essa, pro pessoal entender qual vacina que é, a gente falando assim, vai ficar mais fácil que o vírus da sinomose é mais conhecido do que o coronavírus. No gato não se tem vacina ainda para a peritonite infecciosa felina. Quando começou a Covid, que é todo mundo preocupado, né, nós ficamos realmente sem saber porque era uma novidade para todos, para o mundo inteiro. Nessa relação, começou-se a falar sobre a transmissão pelos animais também. Lá no seu consultório, você chegou a receber muitas dúvidas, muitas pessoas pedindo um esclarecimento sobre isso. Como é que foi esse começo para vocês desta área com as pessoas, os animais? Sim, é, o pessoal ficou muita dúvida se o cachorro ia transmitir a doença, se ele poderia se contaminar, se aquela vacina que estava lá na carteirinha escrito coronavírus era a mesma que a nossa, essa era a maior dúvida. existiam, existiram algumas pessoas até não aqui em Andradas, mas fora que ficamos sabendo que eles queriam tomar essa vacina dos cães, que não tem nada a ver, como expliquei que são classes diferentes. Então, o pessoal ficou bem preocupado. Mas aí, devagarzinho, foi se esclarecendo e foi ficando mais fácil o entendimento. Porque tudo é muito novo, né, Luiz? Então, eles ainda estão investigando, sobretudo, dos animais. Então, a gente ainda pode receber alguma notícia diferente. Mas, por enquanto, o animal não desenvolve o Covid-19, não se contamina, né, não replica esse vírus como se achou lá atrás, nem o gato, nem o cão, até o momento. Bom, Ana Cláudia, o assunto hoje é esse, né, que é do TV Atende. Mas eu queria aproveitar a sua visita hoje aqui conosco, falar sobre a relação do ser humano com os animais. Antigamente, parece que não tinha essa relação tão forte como está tendo hoje. Porque hoje, em qualquer lugar que nós vamos, num shopping, em qualquer lugar, né, áreas fechadas, existem pessoas com seus animaizinhos. Essa relação ser humano-animal está exagerada. hoje ou não? É, não seria a palavra exagerada, Luiz. O que aconteceu e acontece cada vez mais com a pandemia, isso se intensificou mais ainda, né, a pessoa colocar sobre o animal, às vezes, alguma coisa que ela queria muito, uma frustração, um amor, alguma coisa muito grande e faz com que até esse animal pode até adoecer. Porque existem algumas pessoas que ficam tão sobrecarregando esse animal com os seus problemas emocionais, né, isso a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque o animal é muito sensitivo e, então, a gente tem que, às vezes, tentar separar um pouquinho, cuidar, dar amor, carinho, uma boa alimentação. Isso é muito importante, mas o que a gente não pode é colocar sobre eles, às vezes, alguma decepção, alguma coisa que a gente tem na nossa vida. E isso está acontecendo muito maior do que antes e, com a pandemia, eu achei que piorou um pouco. Porque o que aconteceu? As pessoas ficaram mais dentro de casa, mais isoladas e a única companhia que elas tinham realmente eram os seus animais. Então, a gente percebe que isso intensificou. Isso, por um lado, é bom porque se procura mais ajuda hoje, né, se tem muito mais diagnóstico do que antigamente. Não faz muito tempo que o veterinário era só o veterinário generalista, que sabia de todas as áreas na medida do possível. Hoje, a gente tem as especialidades que fazem com que tudo fique mais claro, feito um diagnóstico muito mais precoce, para que todas as doenças se solucionem num prazo mais curto. Então, isso foi muito importante também, porque com a vinda das especialidades, ficou mais fácil de você diagnosticar as doenças precocemente. E, com isso, fez com que os animais vivessem mais. Mas, mesmo assim, ainda não é nem um terço do tempo da nossa vida. E, dessa forma, as pessoas ficam muito ansiosas sabendo que o animal está chegando no fim da vida. Por exemplo, um animal de 15, 17 anos, que é muito pouco, né, para a gente parar para pensar na nossa idade. Então, é aí que a pessoa, às vezes, coloca sobre o animal um amor tão forte que a pessoa, às vezes, fica até com problemas depressivos, quando perde esse animal, né. Então, a gente tem que ir se preparando para que a vida deles, por mais que esteja mais longa, ainda assim, é muito curta comparado com a nossa. Mas, no momento que está junto, eu percebo, sim, que faz muito bem para muitas pessoas que, muitas vezes, estão sozinhas. E é uma companhia realmente importantíssima. É uma companhia muito, muito, importantíssima. E, hoje, eu falo, assim, que algumas pessoas se curaram de algumas patologias psicológicas através de um animal. Tanto que tem, hoje, né, os trabalhos e esses grupos de animais que podem ir até os hospitais, eles têm já um preparo, né, uma limpeza desse animal todo para ele poder adentrar dentro dos hospitais e ajudar crianças, idosos, principalmente, né, nessa fase tão difícil dessas doenças. Mas, isso foi muito importante, né, as pessoas conseguiram melhorar dessas psicopatias todas através de um animal. Isso foi muito interessante. Muito bem. É bom conversar com especialistas, né? Ana Cláudia, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada a eu. Eu que agradeço a TV, a você, Luiz, muito obrigada, viu? Eu acredito que nós tivemos aí boas informações. Então, a população pode ficar um pouco mais, um pouco não, pode ficar mais tranquila porque não existe essa relação de transmissão, pelo menos, por enquanto, de algum animal para o ser humano.